Olá a todos, eu sou o Alexandre Esteves e finalmente estamos aqui para fazer a lendária conclusão da temporada de janeiro. Sim, eu ainda não tinha feito, sim, estamos atrasadíssimos. Em parte, ainda por algumas complicações da mudança, em outra por eu estar postergando muito. Porque essa temporada, que saco, hein? Essa season de janeiro foi aquela que eu comentei ser a pior season que eu já vi, porque só tinha coisa ruim. Então, no fim das contas, eu acabei pegando pouca coisa, mas eu ainda demorei muito para ver elas, porque realmente só tinha coisa ruim. Ah, e eu sou a Lankin, porque é do ano passado, mas só terminou a temporada de janeiro e eu fiquei de comentar agora, então vamos lá. Começando por Akebichan no Sailor Fuku. Medíocre, vai cansar, socorro, não quero mais. Essa foi a minha expectativa, que não está tão errada não, realmente medíocre, realmente eu cansei e realmente não queria mais. Embora não seja a pior coisa do mundo. A primeira coisa que eu notei de Akebichan, que eu comentei no vídeo de expectativa ao ver o PV, foi que eu não gostei do character design, eu olhei assim para a cara dele e não gostei não. Só que agora que eu assisti, eu venho aqui me corrigir, porque na verdade não é que eu desgostei do character design, é que eu detestei completamente ele. Ele não é um traço diferenciado, ele tem esse traço de anime ainda, só que pior, mais torto, mais achatado, não sei. Eu só sei que eu achei terrivelmente feio, umas animações deslumbrantes lá, mó lindas, com as bonecas horríveis. Nossa senhora, embora isso tenha me incomodado mais no início, não sei se fui eu que me acostumei com a cara dele, ou se realmente a Steph se habituou a fazer melhor o traço ali, mas isso me incomodou mais no início. Mas sobre a série em si, Akebichan é uma historinha, quase que slice of life, uma coisa bem pacata, sobre a vivência da Akebi no colégio novo dela. E ela é uma figura não tão excêntrica, né, então temos essa dinâmica dela convivendo nessa nova vida dela, finalmente interagindo com a pessoa, já que ela sempre foi muito sozinha e tal. E a proposta é ok. O problema é que esse anime é muito moê. Pô, Alexandre, tu não gosta de moê? Eu gosto quando eu acho que cabe, e eu não acho que em Akebi Chacobi. Ele é muito moê, ele é muito overreact, sabe, qualquer coisinha tem muita expressão, elas exageram muito em como reagem às coisas, e eu geralmente gosto muito disso em anime de comédia. Vocês podem olhar meu Mind Belist e ver várias notas altas pra moê, overreact assim, quando é pra fazer rir, porque eu acho que é fácil fazer rir, pelo menos eu rio com facilidade, com menininha retardada reagindo exageradamente a tudo. Agora, a vibe de Akebi Chacobi, o que ele quer transmitir não é comédia, não é pra fazer você gargalhar, embora possa ter uma cena engraçada ou outra, o principal objetivo dele é ser pacato, ser sutil, ser uma vibe gostosinha de você acompanhar ali. E eu acho que há um conflito de tom quando ele tenta transmitir essa vibe com moê e overreact exagerado. Então, pra mim, o anime já matou metade da própria ideia dele só nessa execução que não foi ideal. Apesar disso, em questões técnicas, eu achei uma série muito bem feita, muito bem produzida, bem animada, tem muitas cenas de animação bem fluídas, tem muitas cenas de animação de roupa, né, como tem a gag dela estar com um uniforme diferente das outras, então tem muita animação de pano dela se vestindo, dela amarrando lacinhos, essas porras, muito bem feitinho. Tem aquela maquiagem digital padrão, que eu acho que às vezes é meio exagerado, né, eu acho que é muito difícil acertar na dose dessa maquiagem, eu falei sobre isso na conclusão de alguma temporada no passado que eu não lembro o que era que tinha Vivi, e eu contei sobre isso em Vivi, com o que era muito repentino, do nada, uma maquiagem muito forte, jogada no rosto dos personagens num close gigante, sem nenhum motivo, sem querer dizer nada, e depois volta normal e causa aquela estranheza, principalmente quando a cena já está na personagem e muda para um close na mesa do personagem com maquiagem, que a gente não tem nenhum descanso, uma alterada, né, na perspectiva, pra quando voltava a personagem ela tá mais bonita. Quando é só um take mais aproximado fica pior ainda, e a Kebichan, eu não acho que ficou tão ruim quanto Vivi, mas eu acho que podia ser melhor, sinceramente. Tem hora que tem uma maquiagem muito exagerada, e eu sinceramente não sei muito o que o anime quer dizer muitas vezes com essa maquiagem exagerada. Tem cenas como, por exemplo, quando ela tá imitando a idol que ela gosta lá, e aí tem um destaque muito grande, assim, nos lábios dela, lindo. O que o anime quer com essa cena? É só pra sensualizar, sabe? Parece muito que é só pra ser uma cena sensual, porque não tem gag, não tem piada ali, não tá passando essa vibe gostosinha de curtir aquele momento, porque, como eu disse, tá um foco muito grande nisso, uma maquiagem exagerada em cima deste momento. Eu, sinceramente, não sei, tem hora que eu não sei o que o anime quer com isso. Ele não quer transmitir nada, parece ser só com o objetivo de dar uma sensualizada na cena, mas não tem porquê, não é pra ser sensual, isso não tem isso no tema do anime, sabe? Sensualidade não é um dos temas do anime. Eu acho que ele só tentou ser bonito, e aí pegou uma cena aleatória de pretexto pra carregar e deixar bonito, mas eu não quis comunicar com nada, então só ficou vazio. Sinceramente, meh. Por fim, eu acho que o anime tem uns episódios melhorzinhos. Alguns episódios são simplesmente nada desse jeito que eu descrevi, tem uns episódios que eu acho que tem uma vibe legal, o episódio do violão, da menina que toca o violão, eu achei legal, tem uma parte que tem uma direção diferenciada ali, ele já dá um toque diferente, já dá uma graça. No final, ele tenta fazer um drama, embora seja aquele drama muito forçado, nossa, olha como ela tem amigas agora, ela sempre foi solitária, um negócio meio empurrado assim, mas dá uma ênfase no drama pra encerrar ali, ok? Então não é a pior coisa do mundo, mas também não é nada no final das contas. Em suma, se você for atingido por essa vibe que o anime quis alcançar, de achar gostosinha aquela rotina dela ali com as amigas, muito bem, mas qualidade não tem não. E seguimos para Sabicu e Bisco, uma proposta ótima pra ser escrachadão e divertido, mas vai se levar a sério demais e fracassar. Ele não é exatamente isso que eu quis dizer com a expectativa, mas se ele realmente não se levasse tão a sério, seria menos pior. Eu achei os primeiros episódios dessa série melhor do que eu estava esperando, porque eu achei que seria terrível, mas na introdução ele até tem um certo estilo, um universo diferente, uma fantasia lá, tem lá seus toques de criatividade, a doença que perdura durante muito tempo na população, é uma ferrugem, tem os animais estranhos que eles usam de veículo e coisa assim, o protagonista tira flecha que faz cogumelos, então é um pouquinho diferente, e eu até me entreti com a aventurinha deles ali no início, que é começada ali no início da série. É só eles passeando por lugares naquele mundo e explorando mais ou menos o que aquele universo tem a oferecer, que não é nada demais, mas como eu disse, me entreteve um pouquinho. Até ele engatar de vez o plot sério e caminhar ali com o vilão, que é mais ou menos na metade do anime, ele já não está tão bom um pouco antes disso, mas na metade eu acho que é quando estraga tudo de vez. Dramas extremamente baratos, tudo que é pra acontecer acontece jogado na tua cara, tudo é banal, tudo é óbvio, não tem uma sutileza, uma nuance bacana em nada, forçadinho a beça em tudo que ele quer transmitir, escrita pobre mesmo, escrita fraquíssima. O vilão é terrível, é extremamente conveniente, tudo que rola ali, acho que na episódio 8, mais ou menos, onde eles confrontam esse vilão de fato, aquela cena que rola dentro daquele escritório ali do vilão, Jesus Cristo! É muito engraçado que durante essa aventura deles, enquanto eles têm que lutar, quando estão enfrentando algum bicho, eles pulam, rodopiam, uma pirueta, atira no ar, voa, mas quando precisam dar ênfase numa situação pra prender eles ali, ó, não, estou ferido, não consigo me mover, sabe? Quando o roteiro precisa, quando o Kakashi não pode estar no roteiro, ele tá sem chakra, sabe? É basicamente isso. Nessa parte que ele vai enfrentar o vilão, eu vou contar o que acontece, eu acho que ninguém liga, sinceramente, mas o médicozinho lá, em algum momento, tem um drama dele brigando com o Bisco, né? pra ele proteger o Bisco, meio que deixar ele incapacitado pra ele ir até o vilão e proteger o Bisco enquanto ele enfrenta o vilão, mó drama em cima disso, ele ganhando do Bisco, com os próprios ensinamentos do Bisco, caralho, é muito foda, pra no fim das contas ele chegar, rolar aquela cena patética dele enfrentando o vilão e o Bisco aparecer lá de qualquer jeito pra ajudar ele. Tipo, por que que teve essa cena? Pra que existiu esse drama se o Bisco vai até lá de qualquer jeito, tá ligado? Não existe um trabalho de personagem em cima disso, não tem nenhum motivo pra isso ser desse jeito. É só pra fazer um drama e depois o Bisco aparecer, porque precisa, porque aquela situação no escritório é ridícula. E daí pra frente é só por água abaixo, sinceramente. Eles guardam um gigantão que tem a ver com a origem do universo deles lá, dentro de um tanque de lava ou de coisa do tipo, e em alguma batalha com o vilão, o vilão cai lá dentro. Yeah, ganhamos! Só que, porque sim, ele volta como um gigantão fodão com a consciência do vilão que quer destruir tudo. Nada tem nenhum sentido lógico nessa série. Eu acho que ele em algum momento parou de tentar, sabe? Já não era bom quando tava tentando e quando parou de tentar, então, foi... Eu sinceramente acho que não é nem aquele tipo de anime que as pessoas que me acham chato gostam, sabe? Eu acho que ninguém gosta dessa porra mesmo, não é gostável em nenhuma instância. Então, basicamente, ele começou melhor do que eu esperava e terminou muito pior. Boa sorte, quem quiser assistir isso. Então, seguimos para Sonobisquedol Wakoyosuru. Eu fiz vídeo desse, vocês devem ter assistido, eu já falei tudo o que eu queria lá. A expectativa foi Dramia cringe com duas cenas ok. É, é, é assim, é pior do que Dramia cringe, sabe? O buraco é mais embaixo. Mas ele realmente tem duas cenas ok. Eu ri numa ceninha outra e tem o episódio da praia lá, aquele meio episódio da praia, eu gostei, achei bom. Então, é basicamente isso. Eu já falei tudo o que eu queria, esse anime é terrível e assiste o vídeo lá se você quiser saber mais detalhes e você ainda não viu. Vamos seguindo para Hakosume. Ri duas vezes, nota 5. Esta aqui foi a expectativa mais precisa da temporada inteira. é exatamente isso, eu dei uma risadinha ou outra e dei nota 5. É um anime que é inofensivo, eu inclusive falei isso, eu acho, no vídeo. Esse aqui, ele vai ser inofensivo, mas bom não vai ser, eu acho que eu disse isso e é exatamente isso. Ele não tem nenhum grande problema, não tem nada de errado com ele, ele só não é muito bom. Tem a comédia dele ali que é um tanto rasa, não é aquela comédia gritada, assim, com muita reação, mas também não é aquela comédia mais sutil de todas, então, tem o meu termo ali. Uns Draminhas aqui e ali, tem uns ou outros casos sérios do anime sobre policiais, uma dupla de policiais numa academia de polícia e aquela reação doida que eles têm com os funcionários ali, com os outros empregados, é divertidinho, mas assim, nada demais, eu acho que ninguém acha ele nada demais, ele é feito para ser nada demais mesmo. E no mais, eu digo que eu gostei do traço, o traço dele tem aquele, eu não sei qual o nome disso, mas é aquele tipo de traçado que ele é mais fino em algumas áreas e mais grossa em outras, sabe, em volta do personagem, assim, eu acho isso muito chiloso, eu gosto muito de coisa assim, e esse anime tem uma vibezinha, tem um toquezinho disso, eu achei gostosinho de assistir. Mas é isso, nada demais, se quiser ver vai, se não quiser não vai, tamo junto, é isso aí. E vamos indo para Tribe 9, maneirinho nota 6, esse foi o único anime que eu dei mínima bola na temporada, só por ser do Kodaka, embora fosse previsível que ele não fosse ser bom, e ele é ainda pior do que eu estava esperando, eu já achei que fosse um anime que não se valorizava muito, porque ele é a adaptação de um jogo da Tokyo Games, do Kodaka e tudo mais, que não é um jogo de plot, pelo menos não parece, o jogo não saiu ainda, mas pelo trailer, o trailer é um jogo muito foda, vocês podem jogar no YouTube Tribe 9 trailer, a ideia que dá a entender pelo trailer, é que é um jogo muito escrachado de beisebol, onde não se limita àquela areninha de beisebol, com uma bolinha tradicional, uma coisinha normal, e sem tudo exagerado, meio cyberpunk, eles jogam beisebol pela cidade inteira, correm atrás da bola até o outro lado do quarteirão, uma vibe bem doida assim, e que dá a impressão de algo bem divertido, e sem foco em roteiro, algo só divertidão de jogar. E algo sem roteiro adaptado para a série, eu já imaginava que não fosse prestar, a menos que eles adaptassem muito bem com a produção, ótimo, uma parada super divertida de ver assim, né? As esperanças para isso não eram altas não, mas eu imaginei que ele pudesse ser divertido de alguma forma, essa essência que o trailer do jogo transmitiu, pelo menos uma parte dela é colocada no anime, mas nem isso, a produção é terrível, nada se valoriza ali, direção de arte horrorosa, cara, tem umas cenas, eu vou deixar aí para vocês verem, tem umas cenas que você só olha para as cores e dói, sabe? Não teve esforço nenhum para fazer, cara, nossa, meu Deus do céu, o anime já não se valoriza por texto, ele é só para ser cool e divertido, e ele tem uma produção, direção horrível dessa, o que eu vou ver nesse anime? Nada! Eu só dropei instantaneamente no primeiro episódio, eu falei, eu vou ficar no jogo mesmo, nem sei se o jogo presta, eu acho que é jogo de mobague, de celular, mas vamos ver, vamos ver, pelo menos o jogo talvez seja divertido, agora esse anime aí, pelo amor de Deus, cara, foi muito pior do que eu esperava. O que eu fui ver depois, foi a minha expectativa, foi bem isso mesmo, quase ri. Ele tem uma proposta que eu achei divertida, e por isso quase ri, eu vi o primeiro episódio e dei um sorrisinho de canto de boca, porque eu achei a proposta até criativa, só que ele não executa bem não. A ideia do anime é ele pegar esse tema de tokusatsu, de Power Rangers, de Super Sentai, e botar por uma outra perspectiva, a visão do anime se passa pelo lado dos vilões, dos kaiju, particularmente da empresa que faz os kaiju para o herói brigar, sabe? Então é uma comédia que fica dentro da logística da empresa, mais especificamente na área de criação dos monstros, de planejamento e concepção dos monstros para soltar na cidade para os heróis terem que brigar. Então eu achei a ideia legal, é divertidinho. Só que a execução é muito sem graça, o anime perde a graça instantaneamente. A produção ajuda também, parece um tipo de comédia que uma direção bacana, uns cortes bons, uma produção exagerada, ajudaria muito a ficar engraçado, mas não tem produção muito ruim, um anime bem fraquinho mesmo. Eu não recomendo ninguém ver não, ele não tem nada. É só a proposta. Isso que eu falei para vocês é o máximo que ele tem. Uma proposta engraçadinha. De resto, se valorizem em nada. Não precisa ver não, pode pular isso aí. E vamos indo para Fantasy Bishoujo de Niko Oji Santo. A expectativa foi Deus morreu. A gente deu uma zoada nesse anime, porque esse anime ele é um isekai, onde a proposta é um tiozão, um cara de trinta e poucos anos assim, assalariado. Ele reencarna junto com um amigo dele no mundo de fantasia como uma lolizinha, lourinha. E assim, como eu posso dizer? Eu gostei desta merda. Esse anime ele não presta. Não é bom. A ideia é que vão os dois caras lá para o isekai, só que um deles viram uma lolizinha, uma lourinha e meio que eles ficam flertando, eles meio que se gostam, só que eles não querem se gostar porque eles são amigos, eles são brother, então eles não querem se apaixonar pelo outro, mas ao mesmo tempo eles estão se gostando e aí fica esse vai ou não vai e a graça está em cima disso. Eu não achei divertido, eu não achei a ideia boa, mas foi mais engraçadinho do que eu estava esperando. Eu gostei, eu gostei. A produção não é boa, mas tem uns toquezinhos aqui ali, você vê que se esforçaram para deixar uma cena ou outra engraçada, funcionou, eu gostei da dublagem da menina também, ela é um cara, então ela age toda desleixada, toda exagerada assim, mesmo tendo aquela aparênciazinha de menininha fofa, então dá para rir, eu gostei da forma como ela se comunica, os gritos exagerados da dublagem, achei legal, mas no geral não tem muito o que valorizar não, eu só achei divertidinho a relação deles lá. Tem uma cena que eu achei boa, tem uma cena que eu achei boa que é na reta final, eles botam o draminha lá, o anime conseguiu não se estragar com o drama durante o tempo inteiro ele é para rir e até onde ele foi dar uma enfatizada, uma levantada na bola do draminha, só para dar uma encerrada, para dar o final do anime, ele conseguiu acertar para mim. Embora seja o drama mais estúpido do mundo, eu acho que ele teve uma cena legal, que é composta pelo momento onde o conflito, o grande conflito, nada bem escrito, qualquer coisa, mas o cara que é a menininha ele quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado pelo amigo dele, que é muito durão e nunca se solta. E em algum momento lá no meio do final da ação deles, da maluquice toda do anime, rola uma cena onde esse cara se solta, ele fala tudo o que ele pensa e a gente tem, sei lá, uns dois minutos seguidos só dele elogiando, falando tudo o que ele gosta, porque o outro cara ele fica se inferiorizando muito, ele acha que ele não pode, que ele não consegue nada, ele tem esse complexo, e quando eles se conectam e o cara realmente se solta e começa a elogiar, ele não para mais, é muito tempo de elogio, eu achei bonitinho. Tem uma cena boa em produção, que é uma cena meio coloridinha deles correndo assim e tal, ficou legal, foi um final legalzinho. Novamente, nada demais, o anime não presta, mas essa cena foi boazinha, eu gostei do anime no geral, é isso. Bom, indo adiante, nós temos Remains Club, comecei a ver me questionando por que peguei isso. Esse aqui eu quero comentar, esse aqui eu vou gostar de comentar, para um anime que não dava nada, eu gostei consideravelmente. Ele é um anime de esporte, badminton, só que ele não é essa coisa shonen que a gente está acostumado, que a gente vê com muita frequência de anime de esporte. Ele é um pouquinho mais maduro, porque os jogadores que participam do time de badminton são adultos, e o anime tem uma gag em cima do fato dele serem um time corporativo, ele é um time que pertence a uma empresa, sabe? No caso deles, é uma empresa de bebidas que formou aquele time para integrar no esporte e ao mesmo tempo criar uma boa imagem para a corporação, divulgar e tudo mais. É um time patrocinado, basicamente, né? Só que eles não são apenas atletas patrocinados, eles são realmente funcionários da empresa. Então o anime se divide nos dois lados, onde eles estão trabalhando, trabalho do escritório, dentro da empresa, e onde eles estão jogando, dentro da quadra. Inclusive é daí que vem o nome, né? O Re-man do nome vem de salaryman, né? Assalariado e tal. É o clube de badminton dos assalariados ali. Essa gag funcionou muito bem dentro da história, porque na quadra a gente tem aquele hypezinho que a gente gosta de anime de esporte padrão, mas fora da quadra não é aquela coisa colegial, aquela coisa adolescente. É eles tendo que resolver os problemas de dentro da empresa. E isso é melhor executado do que eu esperava, sinceramente. É bem divertidinho. O anime tem a dinâmica de ser engraçadinho às vezes e tal, e eu achei ele muito sólido. O anime não é muito bom em nada, assim. Nenhuma instância dele é ótima. Só que ele faz de tudo um pouco, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tem controle sobre o que ele tá fazendo. Tem uma estruturazinha considerável ali. Sempre que ele quer apresentar alguma coisa, ele introduz isso antes pra que fique sutil na história. Nada que ele quer transmitir é empurrado quando deve. Ele tenta criar um contexto certinho pra que aquilo fique plausível. Todos os personagens têm sua devida atenção. Novamente, nada disso é muito bom. Os dramas dos personagens não são muito bons, as antecipações dos pontos que ele vai trazer não são incríveis, não é sutil, não tem nuances, nada. Mas ele fez com cuidado, sabe? O anime é cauteloso, o que tentou fazer. A equipe que tava escrevendo isso aí teve um zelo por o que eles estavam fazendo, sabe? Por exemplo, em algum momento, no início do anime, o protagonista, Shiratoi, ele fica bêbado. Ele bebe e contrasta muito a personalidade dele, é que ele é mais durão, mais difícil de lidar. Ele se soltou assim e começou a falar de todo mundo, começou a acusar todo mundo, falar dos problemas de cada um dentro da quadra e tal. E eu achei engraçadinho, é uma cena que é pra ser divertida. Só que isso não foi só em vão, isso foi, de fato, uma forma de introduzir os problemas dos personagens. As coisas que ele apontou, realmente os personagens pecam nisso e isso é levemente trabalhado ao longo do anime, cada um deles. Então, entende o que eu quero dizer? Não é um drama muito bem feito, mas foi introduzido bem. O protagonista, ele tinha um trauminha, né? De vez em quando, na quadra ele travava, tinha uns flashes, assim, do amigo dele caído. Nossa, o antigo parceiro dele foi ferido durante a partida porque, por culpa dele, ele pulou e o cara caiu, se machucou. E eu tinha achado meio ridículo como que isso foi empurrado, sabe? Como que foi uma desculpa aleatória só pra ele ter algum problema, algum complexo com alguma coisa. Mas quando esse personagem, esse antigo parceiro dele é introduzido e ele tem o conflito dele de se sentir inferior porque o protagonista lá é muito melhor. E aí ele exagerou no treino e aí ele sofreu uma lesão sozinho e o Shiratori achou que era por causa dele. Tá vendo? Já deu uma melhorada, sabe? Teve um contextozinho. Não é nada incrível, mas o anime se importa, sabe? Ele se importa de tentar fazer certinho. Então o anime segue nessa vibe bem agradável. Eu gostei bastante de acompanhar ele. Ele só deixou na mão pra mim a reta final. Na reta final, ele não conseguiu evitar de ser aquele clichêzão besta de que nossa, eu estou ferido, mas esse é o jogo final. Se você jogar, talvez você se machuque e sofre uma lesão definitiva e nunca mais vai poder jogar, mas esse jogo é importante. Aquela coisa que a gente já viu várias vezes. E ele tenta fazer também um drama onde o time vai acabar porque um dos engravatados lá dentro da empresa é muito malvado e esse time não está trazendo lucro, temos que fechar ele. E aí aquele maliqueísmo escroto, sabe? Eu acho que essa reta final aí foi por onde o anime vacilou. Tirando isso, eu acho ele todo bem sólido. Raso, não se aprofunda muito em nada, nada é muito bom, mas a estrutura existe, a estrutura funciona. Funcional, ele é funcional, ele não comete essas gafes horríveis tirando esse final. Então assim, foi o anime que eu gostei bastante, eu recomendo, se vocês quiserem ver, se você estiver com tempo, se você gostar de anime de esporte, é um 6,5 bacana assim, diferente, né? Ele é bem único. Bom, das séries que surgiram nessa temporada foi só isso que eu peguei. O melhor da season com certeza foi o Remains Club, que foi o mais legalzinho, diferentinho, já foi o melhor temporada inteira, de tão ruim que essa temporada foi. Mas, sobre as sequências, nós tivemos Shingeki no Kyojin, a segunda parte da season final. Eu fiz um vídeo comentando especificamente sobre essa parte do anime, tá aí no canal, se não viu, assista lá. Eu acho que eu fiz comentários pertinentes sobre uma coisa que me incomodou muito, particularmente, nessa season. É isso. Bom, ainda de sequência, tivemos a segunda season de Vanitas no Karte, é agora que começam a acontecer as coisas, foi o que eu esperava. Assim, de fato, coisas aconteceram, mas não era bem o que eu tava esperando não. Eu imaginei que fosse encaminhar pra um plot principal ali, mas pareceu meio isolado aquele arquinho ali da besta de... Qual o nome do lugar? Genova? GenDevô? Gevodan... É Gevodan, eu acho. Eu assisti esse arco, na verdade, ainda tem alguns episódios, no meio não acaba aí, eu ainda tô assistindo, mas esse arco em si, eu achei meio isoladão, eu não sei o que que isso agrega pra série. Foi um arco, foi uma historinha, existiu, beleza, mas eu não vejo muito como isso agrega pra série, não. Eu fico feliz que o anime não perdeu os valores que eu mais gosto dele, que é aquela coisa toda bonitona, tem umas tomadas lindas, assim, com uns cenários caprichados, sabe? Uns toques de direção legal, assim, tudo que ele faz é cheio de flores, tem aquele toque todo romântico, isso é a coisa que eu mais gosto dele, eu acho que ele tem uma beleza exótica, sabe? E isso não se perdeu por completo, isso eu acho que sustentou a anime ainda, porque o arco em si não é ruim, caralho, que ruim, mas também é bom, né? Achei meio monótono, embora eu tenha gostado da Chloe, também ela toca num ponto fraco meu, vocês sabem, mas eu gostei da dinâmica do casalzinho ali, mas tem umas coisas meio ruins também, tipo o flashback lá do Astolfo, meu Deus, cara, o que que foi aquilo? Enfim, tá lá, não morreu o anime não, mas eu esperava mais, eu achei que esse arco fosse ser mais bacana, mas enfim, impressões aí pra vocês, não tem muito argumento não. E por fim, ele, o Samarankin, puta comedinha braba, adorei, foi minha expectativa, pois? Expectativazinha errada, viu? Eu assumi pelo traço do anime que ele fosse ser uma comédia divertida, porra nenhuma, história intensa pra caralho, boa demais a introdução do Samarankin, eu vi na época, eu tive essa noção do Samarankin só pelos três primeiros episódios que eu assisti, pela introdução dele, quando saiu, e durante todo o tempo até ele terminar eu só tinha visto a introdução, agora que eu de fato assisti a série inteira, posso fazer alguns comentários breves pra você. Eu devia fazer um vídeo só do Samarankin, mas acho que eu não sustento não, não gosto de ficar espremendo pra dar vídeo não, então vamos fazer só uns comentários breves aqui. Primeiramente, eu gostei muito mais da introdução dele do que do restante da execução, já deixo isso claro, pra mim ele tava ótimo, até o episódio 6 mais ou menos ali, achei muito bom o twistzinho do Kage, tá na mochila dele, você vê como a história é bem construída, como ele não fala mais nada. Aquele é um belíssimo exemplo de como fazer algo sem ser expositivo, ficou muito legal. O anime revela que o Kage tava com ele e já se assimila tudo, a carne envenenada, o Dom, mas depois ficou procurando o bebim por causa das facas, não sei o que, e tudo encaixa perfeitamente coerente, o anime não precisou dar ênfase, mostrar e explicar isso pra gente. Então através desses toques assim, da introdução muito boa, da historinha do Kage que é muito boa, o Bojo tem uma carisma gigantesca, eu adorei muito o anime e eu acho que ele tava todo vapor até mais ou menos a primeira metade do primeiro cur, até o episódio 6 mais ou menos. A partir daí eu acho que ele engata na historinha, a partir daí entra de fato a invasão lá do reino e tal, eu já não achei tão incrível não. É bom, é bom, o anime é divertido, é cativante, dá pra ver sem cansar assim, mas não achei tão ótimo quanto eu tava achando não, eu acho que ele dá uma decaidinha assim com o tempo. Eu não achei tão legal o estilo de luta do Bojo, embora seja bacana, seja divertido de ver, na prática, é legal, mas a teoria por trás daquilo eu não me engoli muito não. Aquela reta final eu achei que foi tudo muito bonitinho, deu tudo muito certinho ali, não fui fã daquilo não. Porra, o Daida, tudo bem que ele teve aquele isolamento dele, ele podia refletir e pensar no caráter dele e tal, mas é muito abrupto, sabe? No início vazava de forma sutil a essência dos personagens, você via que a healing era pulso firme, ela parecia escrota à primeira vista, mas você notava por nuances que ela era uma ótima mãe, que ela era uma pessoa maravilhosa, ela não é totalmente boa, ela não é totalmente ruim, ela tem aquela postura de rainha que ela acredita ser importante para quem governa o reino, ao mesmo tempo ela é uma pessoa gentil, então os personagens têm nuances. O Daida era assim também, você vê que ele era escroto, que ele era meio manipulado pelo espelho, mas ainda assim ele tinha aquela coisa escrota, ao mesmo tempo que se importava com o Bojo, ele não odiava ninguém do fundo do coração e tal, era bem feito, era uma coisa muito bem escrita. Já no final foi muito entregado, o Daida tipo, não galera, eu sou bom agora, eu vou repensar minhas atitudes, eu vou casar com a menina aqui, ah, mas e o Bojo? Não, é teu Bojo, vai lá, tudo teu Bojo, você é foda. Eu achei muito entregado esse final, foi tudo muito bonzinho, o anime não era assim, sabe? Dava para ser melhor, dava para ser melhor. Mas enfim, o que eu mais admiro mesmo é a carisma gigantesca do Bojo, a dinâmica ótima da dupla dele com o Kage ali, o estilo visual é maravilhoso, o anime tem uma direção muito boa, o It Studio caprichou demais, que produção visual, que direção boa, muita animação legal, tudo muito bem feito, o carácter design dele é ótimo, ele faz muito bem esse contraste de ter um carácter design fofinho, uma coisa bem redondinha, bem infantil, ao mesmo tempo que ele executou uma história bem intensa, aquele toque de Game of Thrones ali no meio. Eu acho que se ele seguir por esse lado vai ser bem interessante, sabe? Os conflitos políticos assim, não sei se é a ideia dele, se é o que ele quer não, mas interessante. então isso é o que mais me cativou no anime, gostei, vou continuar assistindo se tiver mais season, embora acho que ele comece muito melhor do que ele termina, sabe? Deu uma decaída aí, é isso que eu achei. Ah, e eu preciso falar, eu faço questão de falar, que porra que foi aquela segunda abertura? Sério, sério mesmo, o traço é legal, beleza, o bojo é muito divertido, o anime tem uma tradução boa, maneiro, mas de longe, mas de longe a melhor coisa dele é a segunda abertura. Caraca, bicho, eu tô assistindo na moralzinha lá, o plot se desenvolver e tal, aí chega no meio, ah, legal, mudou a abertura, bacana. Eu acabei a abertura genuinamente verbalizando, que porra foi essa? Impressionante, cara, muito bom. Eu não consigo visualizar outro anime até o final do ano, tendo uma abertura melhor do que essa. Pra mim, tá entregue o jumento de ouro de abertura já, é isso. Bom, gente, é isso daí. Sobre que medo se não ia, e bacana, vocês estão se perguntando, eu posterguei mais ainda ele, mais atrasado ainda do que eu já estou fazendo, porque eu quero reassistir a primeira temporada. Eu queria engatar de novo, porque eu gosto de Kimetsu, então eu queria engatar de novo na vibe dele desde o início, e também ver se eu ainda gosto da primeira temporada, né, vai que eu mudo de opinião reassistindo. Então, possivelmente eu faço um vídeo de Kimetsu mais tarde, tá sempre no hype, vocês gostam, então não tem problema. Ficamos por hoje. Gente, um avisozinho pra vocês, aqui pra gente encerrar, maio vocês sabem que é o mês de aniversário do canal, e não só o mês de aniversário do canal, um servidor privado lá com a galerinha que eu faço live. E unindo as duas coisas, a gente meio que tem uma tradição de todo ano comemorar isso fazendo uma live de 24 horas. Então, isso está acontecendo agora e eu estou aqui pra propagar pra vocês. Provavelmente, na altura que esse vídeo saiu, já está acontecendo, então entra lá na Twitch e vamos bater o papo, ou seja lá o que esteja acontecendo, porque 24 horas é tempo demais, a gente possivelmente pode estar dormindo ou jogando truco. Mas aparece lá isso, tamo junto. Um beijão especial para os membros como sempre e por hoje é isso, galera, segue nas redes sociais, está tudo na descrição e nos vemos no próximo vídeo, sabe-se lá, adeus quando, porque está foda de gravar aqui. Até mais!